Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje nós vamos conversar muito sobre direitos humanos. A gente vai conhecer um projeto super interessante, um projeto social integrado que ocorre aqui na Universidade Fevale e que vai nos ensinar muito sobre essa temática. E para falar um pouquinho sobre esse projeto, enfim, que se chama Se Educa DH, eu vou chamar a professora mestre, a Márcia Blanco Cardoso, que vai nos falar aqui um pouquinho sobre esse lindo projeto que acontece aqui na nossa cidade. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui, é uma pauta super pertinente para todos nós, no mundo corporativo, no mundo acadêmico, falar sobre essa questão da humanização, de trazer esses direitos individuais e coletivos para todos. Eu acho que é super legal a gente comentar e vamos lá. Primeiro, Márcia, eu queria te ouvir como é que a Márcia, a pessoa física, se relaciona, se conecta com esse projeto. Bom, a minha área de formação inicial é história, né? E é meio estranho às vezes a gente parar para pensar de onde as coisas surgem, né? Mas já no curso eu me dei conta, lá na graduação ainda, apesar de que devo dizer que eu sou professora de formação lá com magistério, então tenho muitos anos já como professora, desde os anos iniciais até chegar a trabalhar no ensino superior, mas eu comecei a me identificar com temas daquilo que a gente chama de história do tempo presente, né? Aquela história onde as pessoas estão vivas, onde essas histórias precisam ser contadas, onde a gente precisa, necessita dar voz às pessoas. Então, de lá para cá, a minha atuação acabou se vinculando muito à parte da sala de aula, propriamente, né? Do ensino de história, da gente pensar nessa história viva, encantadora, apaixonante e como pesquisa, né? Mais me aproximando com essa questão da história mais atual, contemporânea, vivenciada, né? E que está ali influenciando cotidianamente, apesar de que essas histórias carregam trajetórias também muito longas, mas esse momento do vivido, né? Então, eu estou na Universidade Fevale desde 2001 e já em 2005 eu comecei a atuar com projetos de extensão. Na época, nós tínhamos o Núcleo de Identidade, Gênero e Relações Interétnicas na Fevale, Nigéria, que muita gente conhecia, tinha o projeto Banda Mirim e tudo mais. De lá para cá, eu atuei em alguns outros projetos, mas em 2014 eu conheci pela primeira vez, assim, vivendo em Novo Hamburgo, um migrante estrangeiro, uma pessoa que muita gente talvez em Novo Hamburgo conheça, uma Samba Mbeng, que é uma liderança entre... foi da formação até de uma associação de senegaleses no momento, e ele falava muito da necessidade que aquelas pessoas traziam. E a gente já vinha muito impactado com toda aquela explosão migratória, né? Dos anos 2012, 2013, enfim, os noticiários vêm com tudo aquilo, depois a gente enxerga também, né? No nosso micro-universo. E ao conhecê-lo, eu disse, Maçamba, eu vou fazer o máximo possível para que a gente tenha uma ação na Fevale. Bom, a universidade abriu a oportunidade de novos projetos de extensão, e é preciso que diga que esse papel comunitário da Fevale, acho que sempre é muito forte, e compreendendo sempre muito essas necessidades, né, no momento. Em 2016, a gente... eu digo a gente porque fomos eu, em parceria já com a Coordenadoria de Igualdade Racial, com vários professores, com um grupo de estrangeiros que já viviam em Novo Hamburgo, começamos a trabalhar em dois projetos de extensão, na verdade, um chamado Educação e Direitos Humanos, e o outro chamado Mundo em Novo Hamburgo, que atendia esse grupo especificamente. De lá para cá, as ações desses projetos cresceram, e nós acabamos desses dois projetos a partir desse ano, formando um centro, então, um centro de educação e direitos humanos, que é o Ceduca DH, que, assim, eu me orgulho muito dessa caminhada desses anos todos, que estão vinculadas a ensino, a pensar o próximo, a pensar em solidariedade, em acolhimento, né, e informar também, pensando dentro da universidade, cidadãos cada vez mais conscientes, né, do seu papel na sociedade, com a questão de possibilidade de fazer a diferença, né, no mundo. Então, é olhar para fora da universidade e olhar para ela também e ver a diferença que isso pode... a forma como pode impactar também, né, na formação dos nossos acadêmicos. Legal. Márcia, deixa eu... eu tocaste uma coisa super... muito, que me toca muito, né, essa integração, né, o projeto de vocês, ele tem essa... esse cunho multidisciplinar que envolve vários atores. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso e também sobre essa importância da gente falar hoje, né, nesse contexto que a gente vive dos direitos humanos. Bom, o projeto, então, eu acho que o que diferencia o nosso projeto, principalmente esse atendimento a migrantes e refugiados, foi justamente esse caráter de ter nascido, né, multidisciplinar. Nós temos hoje como áreas vinculadas diretamente ao nosso projeto, né, professores, bolsistas, voluntários, são da área de letras, psicologia, pedagogia, história, direito e comércio exterior, uma bolsista que nós temos hoje, artes e fotografia. Então, são essas áreas as que compõem o cotidiano do projeto. Então, nós temos formações em escolas, nós temos o papel das aulas, das oficinas semanais com migrantes e refugiados, que são daí sim de língua portuguesa semanalmente e depois de realidade brasileira, cultura brasileira, criatividade, que trabalha muito também com essa questão do autoconhecimento, né, dessa questão de se expressar, né, livremente e psicologia. E junto o atendimento específico da área do direito e da psicologia. Mas contamos, né, também cotidianamente com as outras áreas do projeto, como, por exemplo, da área de economia solidária em alguns momentos, porque alguns ou queriam ser microempreendedores ou tinham que pensar no seu planejamento e de outras tantas áreas, como teremos agora nos próximos dias o professor Fernando Spilk participando, falando sobre vacinação, tirando todas as dúvidas. Então, nós vamos conversando e buscando, né, esse apoio internamente, externamente, enfim, para dar conta das nossas ações. Só que não são só esses refugiados, né, também na área da psicologia e direito no Instituto Penal e um trabalho mais focado, logicamente, né, também vinculado a escolas. Tanto na questão de escolas que têm as crianças, que têm crianças estrangeiras, mas, independentemente disso, de escolas, né, onde a gente faz um trabalho com a questão dos direitos humanos, né, com essa educação em e para os direitos humanos. Eu acho que mais do que tudo é isso, né, é pensar nesse mundo como um lugar para a gente acolher e tentar dar conta disso, de alguma forma. Sem dúvida, né, eu acho que é super pertinente, né, e a gente estava até comentando antes sobre essa questão, né, de quando a gente está fora de um país, né, eu também já morei fora de um país, o quanto é importante, né, Márcia, a gente ter uma rede de apoio, né, alguém que possa realmente nos auxiliar, nos dar dica, enfim, né, nos acolher, porque são culturas diferentes, são situações, às vezes, que para nós, assim, é meio diferente, né, então, o quanto isso realmente é importante, né, não sei se você sente isso também e a proposta do projeto também é nesse sentido. É, eu acho que o que ficou sempre muito claro para nós é que o centro, né, o norte seria essa questão do acolhimento das pessoas, inclusive da língua portuguesa como uma língua de acolhimento. Não é simplesmente ensinar a conjugação de verbos, né, mas possibilitar uma vida melhor para as pessoas e onde as pessoas se sintam bem. Então, nós temos algumas ações, como, por exemplo, o fato de que nós temos um grupo de WhatsApp com todos que participam do projeto. E não é para bate-papo, mas as pessoas sabem que qualquer situação que elas precisem tirar uma dúvida, acontecer uma situação, elas podem tirar a dúvida ali. Com a gente ou com as outras pessoas que também estão no projeto e estão no Brasil há muito tempo, né. Nós atendemos pessoas e já atendemos pessoas de várias nacionalidades. Para te terem uma ideia, eu vou tentar listar aqui. Senegal, Haiti, Venezuela, Colômbia, Turquia, Palestina, Filipinas, já tivemos Costa do Marfim, Suécia e Argentina. Então, sete dessas ainda continuam, outros estiveram em algum momento. Claro, nós tivemos no início do projeto um número muito grande de senegaleses em Novo Hamburgo, né, que foi a nossa primeira onda de grupos que chegaram ao Via Caxias do Sul ou nas construções, né, nas grandes obras vinculadas ali aos eventos esportivos e tudo mais. E logo depois a gente tem um deslocamento de senegaleses e muitos haitianos e agora nos últimos tempos venezuelanos chegando. E os demais em número menor. Mas essas pessoas têm diferentes realidades, né, diferentes condições. E até o que eu comentava é que nem sempre é a questão socioeconômica. Inclusive muitos dos que migram, é preciso que a gente lembre, não são as camadas mais pobres da população. Porque esses nem teriam condições para isso. Nós temos um número muito grande de pessoas que estão ou que passaram pelo projeto e a grande maioria ou com o ensino médio ou inclusive com o ensino superior. Claro, um ou outro não. Mas a grande maioria sim. Só que claro, que não conseguem muitas vezes, né, ter o seu registro profissional, fazer a comprovação da sua escolaridade. Pessoas que vão no início, né, entrar e pegar o emprego que encontrarem, mas que tem as dificuldades cotidianas, que é como eu me viro no supermercado. Eu estou com dor de dente. Um deles nos contou isso, que tinha passado dois meses com dor de dente. E que tinha recebido todas as indicações possíveis na farmácia e tudo mais. Mas em nenhum momento tinha tomado nada e ninguém tinha indicado o lugar que ele tinha que ir. Porque ele não conseguia se expressar, né. Então, são essas coisas as mais simples. Ou pessoas que, por estarem num lugar que às vezes é tão diferente da sua realidade, têm questões, por exemplo, emocionais muito fortes. E nem se dão conta disso, ou às vezes não se acham nem no direito de estar sentindo isso, né. Então, especificamente no caso dos estrangeiros, é muito por aí, assim, né. Das pessoas poderem estar num lugar onde elas tiram as suas dúvidas, onde podem encaminhar um documento, mas também onde alguém pode acompanhar até a coordenadoria de educação, porque eles não sabem onde ficam e nem com quem tem que falar, pra entrar com o processo pra sua escolaridade. Então, enfim, eu acho que é uma infinidade de ações que a gente vai tentando dar conta e aprendendo muito. Às vezes, a gente comenta isso, né, a gente aprende talvez mais do que ensine, porque é uma convivência multicultural de daqui a pouco. Vou só te dar um exemplo, assim, de uma vez no primeiro ou segundo ano do projeto, a bolsista prepara com todo amor e carinho uma oficina inteira de língua portuguesa com alimentos. E naquele momento ainda, a grande maioria dos participantes do projeto eram senegaleses de religião islâmica e que estavam no momento do ramadã. Eu disse, gente, não faz isso com comida em pleno mês do ramadã, onde as pessoas estão sem se alimentar durante o dia, né. Então, assim, a gente se dá conta disso do calendário do outro, né, e da realidade do outro. É uma coisa muito singela isso, mas eu acho que, de alguma forma, mostra, né, o cuidado que a gente precisa ter nessa convivência com o outro, no respeito ao outro. Então, tem sido extremamente gratificante e acompanhar a caminhada, né, de alguns que formaram famílias. Eu tenho muito orgulho de dizer que cinco dos que participaram, alguns ainda participam no projeto, hoje estão estudando no ensino superior e a gente partilhar disso é sempre muito bom. Ai, legal. Márcia, olha só, eu estava pensando aqui, né, nessas ações que a própria universidade propicia, de certa forma, né, claro, com todos esses atores envolvidos, mas isso, de certa forma, também impacta as pessoas que vão ao trabalho, né. Vamos pensar aqui no mundo corporativo, né, de que forma o projeto de vocês, ele é agregador para essas pessoas, né, de que forma você enxerga isso como uma contribuição aqui para o mundo corporativo. Bom, primeiro, a própria questão da comunicação, né, eu me lembro há muito tempo atrás, logo que o projeto começou e que tinha uma pessoa entrou em contato comigo, porque justamente era o gerente de uma empresa e ele disse assim, eu tenho essas pessoas, né, para contratar, mas eu tenho medo porque a gente lida com um espaço que tem algumas ferramentas, materiais que são perigosos e que eu posso dar um grito ali se assustar e nem entender o que eu estou falando. Então, e é muito interessante isso, já tivemos de restaurantes, contatos, às vezes o gerente que leva as pessoas até lá para participar, apresentar, inclusive fica junto, leva a documentação, eles ficam também mais cientes dos seus direitos e dos seus deveres, logicamente, porque como nós temos o apoio da área do direito, e vou te dizer que algumas situações também ruins aconteceram em relação à questão do trabalho, né, no início principalmente, mas hoje eu acho que essas questões, elas estão muito mais claras, né, para todo mundo do que é, do que significa esse estrangeiro. Nós tentamos, então, minimizar, encaminhar e tem sido um espaço interessante, assim, porque não foi nenhuma nem duas vezes, ou para feiras específicas, ou porque ia ter um espaço, né, então a gente procura ver onde são esses lugares, porque daí a gente já faz, né, essa linha, esse meio de campo e encaminhamos algumas das pessoas. Nós também já fizemos formação específica de língua portuguesa dentro de empresa, não em Novo Hamburgo, por sinal, num outro município, porque naquele momento era uma empresa que tinha feito uma parceria junto com essa vinda de venezuelanos. Então ela tinha, eram quase 30 venezuelanos, né, estavam naquele momento entrando na empresa, trabalhando por turnos, e nós começamos a conversar, porque eles queriam se relacionar melhor, mas viam que eles também estavam muito travados, porque tinham vindo sem família. Então a área de letras e da psicologia entrário especificamente, e durante um semestre, mais ou menos, né, a gente teve um grupo, selecionamos alunos voluntários que trabalharam diretamente, lá tinham os encontros, a empresa abriu, primeiro era dúvida, né, a empresa levaria para Fevalho, nós iríamos até lá, nós acabamos indo, e foi um trabalho muito interessante, porque na verdade é o apoio, né, quanto mais essas pessoas se sentem também à vontade, entendendo o funcionamento de tudo, sabendo onde também encontrar um apoio, se expressando melhor, essas relações sempre melhoram, né. Então eu vou te dizer que por mais que a gente tenha se preocupado, né, em fazer ações que envolvam essa questão do respeito ao outro, da questão da xenofobia, que foi uma questão que surgiu, né, mais fortemente com essa onda migratória aí que a gente teve nesse século XXI, eu vou te dizer que a gente tem tido um número mil vezes maior de pessoas que se interessam, que querem saber como ajuda, de empresas, por exemplo, que doam, né, agora nesse momento de pandemia, nós já tivemos entregas de cestas básicas que foram doadas por empresas, e que queriam ajudar, não conheciam as pessoas, e daí vocês podem nos auxiliar, então nós fizemos esse meio de campo, entregamos, conseguimos um outro espaço, né, para entregar que fosse seguro também, em função da pandemia. Então, eu acho que é essa, às vezes existe uma vontade, por exemplo, né, de fazer uma ação social, e não se sabe bem por onde, então eu acho que essa aproximação, né, ela pode contribuir muito também para todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente conhece, se relaciona, menos preconceito a gente tem, melhor a gente recebe, e melhores acabam sendo as relações, né. Sem dúvida. E uma outra questão, Marcia, estava te ouvindo falar agora aqui, como é que vocês administraram a questão da pandemia? Bom, primeiro foi um grande susto, né, porque nós iniciamos o ano passado, tivemos, assim, as primeiras reuniões, as primeiras duas noites, nós fazíamos oficinas à noite, normalmente, porque as pessoas trabalham, né, durante o dia, vou te dizer que durante um tempo a gente fazia aos sábados, mas depois nós temos alguns, um grupo bem grande até, que são adventistas, então nós optamos por ficar a noite, que facilitava para todo mundo, e aí veio aquele primeiro momento, assim, tá, vamos parar, e ver como a gente começa, avisamos todo mundo, olha, enfim, até porque nós achávamos como todo mundo que seria uma coisa rápida, e pedimos que todo mundo avisasse, fôssemos fazendo contato, né, para ver como as pessoas estavam, o que precisavam, e logo em seguida nós começamos, primeiramente, continuando a dar conta da questão dos atendimentos da área do direito e da psicologia. Online, logicamente, né, muitas chamadas de vídeo, usando, né, sites, aplicativos, enfim, para que pudessem se reunir, não deixar as pessoas, e começamos a fazer pequenos vídeos com a questão da língua portuguesa, mas vimos que só aquilo também não funciona, porque as pessoas têm a necessidade do encontro. Então, desde lá, nós recomeçamos de forma online, e aí muitas pessoas me perguntam, ah, mas não tem problema com internet? Olha, é o, talvez, o investimento número um que todos eles fazem, porque é muito mais fácil de conseguir um emprego, de se comunicar com a família, de ter notícias do seu país de origem, quando a gente hoje tem acesso a um WhatsApp, né, a uma internet. Então, é uma coisa que todos têm, nós optamos, logicamente, por aplicativos que sejam, vamos testar qual é o mais leve que as pessoas conseguem usar com os seus dados e tudo mais, mas nós continuamos. E para a nossa surpresa, Eliane, acho que isso é o mais interessante. Alguns que nem estavam mais participando, porque tinham se mudado já. Então, assim, vou te dar um exemplo de um rapaz, gente finíssima, e que foi morar na Serra Gaúcha, é instrutor, hoje faz ensino superior lá e tudo mais, mas ele tem participado todas as quartas-feiras à noite, porque é online. Então, no final do ano, antes da pandemia, na festa de final de ano que a gente fez, ele tinha vindo. Ele disse, ai, paguei transporte e tudo porque eu tinha muita saudade de vocês. E aí, a gente, às vezes, acabava perdendo esse contato. E foi muito interessante, porque algumas pessoas que estavam distantes voltaram a participar justamente por essa modalidade. Eu vou te confessar que hoje a nossa conversa é que nós vamos ter que manter os dois formatos para não perder algumas pessoas, inclusive. Isso é o que nós estamos começando a achar que vamos fazer mais adiante. Nossa, mas é muito legal, né? E eu tenho, eu queria que tu falasse agora, Marcia, sobre essa questão. Eu vi uma, quando eu estava na universidade ali, acho que foi em 2019, se eu não me engano, que teve aqueles painéis que vocês criaram dos imigrantes, enfim, eu conto aquilo ali, eu acho que pontuou e desmistificou aqueles rótulos que a gente tem, né? Ah, é um imigrante, ah, é não sei o quê, sabe? Eu acho que o trabalho de vocês também vem dentro dessa linha de nomeá-los como seres humanos, né? Dentro de um país que não é o dele, mas que tem todos esses direitos também acolhidos, né? Sim. Aquela exposição se chamava Conexões, ela foi organizada pela professora Laura, Laura Ribeiro, e a professora Laura é da área de artes e fotografia e junto com as acadêmicas ela pensou essa exposição para dar uma visibilidade, né? Ela tem, ela participa do nosso projeto dessas oficinas, mas ela também tem um projeto de pesquisa chamado Território Nômade, né? Então, que trata dessa questão dessa migração contemporânea, né? Dessas, desses intercâmbios, enfim. A própria professora Laura é colombiana, é professora da universidade e se coloca muito, né? Também nesse espaço de chegar em outro lugar. E, então, nós pensamos e foi genial quando nós conseguimos a aprovação, fez parte da comemoração dos 50 anos da Fevale e, então, foram, eram painéis enormes e a ideia era, basicamente, que cada um deles convidasse uma pessoa que, para eles, tinha sido essencial na adaptação ao Brasil. Uma pessoa extremamente importante do Brasil. Então, eram fotos, sempre de um estrangeiro com um brasileiro, brasileira, né? Enfim, que tinha sido o que eles consideravam muito importante. Então, teve gente que convidou, por exemplo, o vizinho, que foi o primeiro vizinho que acolheu quando tudo parecia que ia dar errado, enfim, que ajudou muito. Teve de tudo e foi muito emocionante porque alguns deles acabaram convidando alguns de nós do projeto, né? Nós não esperávamos, não era a ideia, mas ficaram fotos lindas que eram, agora eu não vou lembrar para te dizer exatamente a medida, mas elas eram mais ou menos três metros de altura por mais ou menos três, quatro de comprimento. então eram enormes, mas sempre ao lado com o texto escrito, né? Onde apresentava essa pessoa um pouquinho dessa trajetória e porque ela convida aquela outra pessoa, né? Como essas duas pessoas se encontram, na verdade. Então, foi um movimento muito bonito, mas vou te dizer que essa exposição vai ficar disponível para a comunidade em breve. Não posso dizer ainda a data, porque eu não sei, mas em breve ficará disponível para a comunidade também, inclusive de forma online. Ah, que maravilha, uma parceria. Eu fiquei muito encantada com o projeto de vocês, tá? Eu vou te dizer assim que vivenciei esse momento, né? Na universidade, das conexões ali onde tu mostra as fotos, enfim, foi muito lindo, tá? Eu acho que realmente, assim, atendeu muito essa demanda, né? Da gente olhar para o outro, né? Com carinho, olhar com respeito, valorizar as histórias de cada um, São tão lindas, né? E a gente aprende tanto com elas, né, Márcia? Exato. E agora, Márcia, a gente já está no finalzinho aqui da nossa conversa, eu queria que as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre o projeto de vocês, como é que elas acham, enfim, como é que a gente pode ter informações mais específicas e do que está acontecendo no projeto? Então, tá bom. Bom, nós temos páginas, né? Centro de Educação e Direitos Humanos no Facebook e no Instagram é seducadh.fevale Nós temos o e-mail projetoseducadh arroba fevale.br Então, assim, as pessoas que quiserem entrar em contato conosco podem entrar pelo e-mail ou pelas próprias redes sociais. Claro que não é todo dia que a gente poste, mas nós tentamos sempre ir colocando ali, inclusive a divulgação das oficinas porque às vezes as pessoas podem dizer tá, mas por que a divulgação se ali não vai o link? Não, é porque já chegaram pessoas ao projeto pela rede social, né? Às vezes o conhecido que trabalha junto enxerga e diz olha, lá está acontecendo relembrando que é um projeto social que é inteiramente gratuito são professores bolsistas e voluntários da universidade mas se alguém quer fazer uma parceria com a gente como essas outras instituições já fizeram a gente sempre fica muito feliz mas mais do que tudo como eu disse é a gente se sentir fazendo, né? Acontecer alguma coisa é a gente aprendendo e ensinando todo dia junto sempre e principalmente vou te dizer que é a gente pensar essa questão de que esse mundo parece tão grande, né? Mas ele é é o único que a gente tem é bom que a gente cuide dele e das pessoas que estão ali né? Então quanto melhor as pessoas vivem com menos desigualdade com mais dignidade melhor é pra todo mundo então a gente se sente muito feliz ajudando e também ao mesmo tempo com a certeza de que a gente hoje forma profissionais a gente já teve alunos do comércio exterior da fisioterapia de tudo que é área atuando a gente forma profissionais que também são cidadãos conscientes atentos, né? pra esse mundo que a gente vive que legal Márcia eu só tenho a te agradecer a tua colaboração dessa partilha de conhecimentos partilhar o que vocês estão realmente fazendo e esse fazer essa ação ela mostra muito poder eu acho que mostra que a gente pode ser um agente transformador se a gente quiser então é um belo exemplo da gente poder pra que a gente possa também transformar as nossas empresas transformar os nossos entornos de alguma maneira cada um o que pode fazer mas eu acho que é o início tem que dar o primeiro passo né Márcia? com certeza agradeço as pessoas que estão nos assistindo aqui pela Vale TV no programa as pessoas inspiram e até semana que vem gente com mais um programa mais um case de sucesso tá bom? beijão pra vocês tchau Márcia obrigada tchau obrigada